O problema de ele perceber e raciocinar com as informações é diferente, né? É quase que um... muito parecido com a mulher, é meio multitarefas. Aquela coisa que tá vendo um monte de coisa, você tá assistindo televisão, jogando videogame, fazendo lição e tal. A gente briga porque nosso processamento é meio raro ainda. Mas as crianças foram criadas dessa maneira. Não ficavam assistindo televisão, só que era demais. Não, o computador tinha uma imagem, tinha uma informação, puxa isso, puxa aquilo. E foi... ele cresceu nesse contexto. Então, a forma de visualizar, pensar, organizar, perceber é diferente. Então, acho que... Agora, pra geração que nasceu num outro contexto e tá usando isso daí, sempre tem aquela crise, né? Na crise da geração. Eu vejo isso muito presente na educação. Tem muitos professores. Os professores são educados num contexto, conhecem, ganham informação dentro de um contexto e vai ensinar pessoas que viveram outro contexto. E a gente ensina de acordo com as nossas experiências, nossa memória. Só que no fundo, né? Vai ter sempre essa crise. Então, outro dia eu vi uma pessoa que participou de uma banca que era o ensino de geometria. E era impressionante, né? As melhores faculdades, professores titulares, não deixavam os alunos usar computador pra aprender geometria. Pra aprender geometria tem que ser com esquadro, régua, lápis, porque senão no computador não dá pra entender. Quer dizer, é onde ele foi formado. Pra ele geometria aquilo. Ele não entende a nova mídia, a linguagem, né? Então, só que a criança, o adolescente que tá chegando lá, é só entender essa linguagem. Então, dessas crises, né? É mais crise de geração. Não é crise de tecnologia, porque a tecnologia já veio, já tá aí, já... Mas essa crise sempre vai existir, né? É um debate que vai... Uma última pergunta. Alguém, uma última pergunta, tá? Ah, sabe? Sem, sem. Boa noite. A minha pergunta vai pro Milton. Milton, ontem, quando você iniciou a tua palestra, Você colocou que tudo que vem pra modificar, as pessoas resistem. E, de repente, duas linhas após aqui o meu registro, Você colocou que houve uma migração tua do desenho pras mídias. Como foi esse processo teu, pessoal? Foi um processo doloroso? Como é que foi esquecer o desenho? E, de repente, partir pra uma outra forma? Partir pra uma outra tecnologia? Eu gostaria que você conversasse um pouquinho sobre isso. E gostaria também que você falasse um pouquinho também. Nós sabemos que existem diversos condicionantes de acesso da tecnologia A nossa população brasileira. A arte e a tecnologia continuarão a ser um pouco elitistas? Do ponto de vista dos condicionantes de acesso? É, primeira pergunta, acho que eu nunca cheguei a pensar, de fato, Nisso aí como que aconteceu. Porque foi uma questão gradual. Todo o meu paradigma era no desenho, né? Na linguagem. Eu dei aula de desenho durante 15 anos. Então, era uma coisa forte. Só que estava acontecendo uma coisa que era nova e eu não entendia o que que era. Então, acho que um ponto positivo foi esse de já não ser contra. Porque quando a gente é contra, daí já não vem mais nada. Tá fechado, não precisa discutir mais, né? Então, eu falei, o que que é isso? Acho que essa pergunta foi interessante. Se eu falasse, como tinha muito esse confronto entre o pessoal da linguagem tradicional e o pessoal que conhecia com novas mídias, né? Mas era esse confronto assim, né? Eu não aceito aquilo de lá e aquilo de lá não aceita mais o antigo também. E acho que o interessante pra mim foi perguntar o que que é isso? Eu preciso entender. Então, foi essa adaptação de começar a fazer trabalhos nas novas mídias com o raciocínio do desenho da gravura. Depois, com o tempo aprendendo que, né? Tinha uma linguagem, que é... Esse daí é o tempo que vai... Você fica fazendo estilografura, você vai fazer serigrafia, teu projeto primeiro vai sair com a linguagem da estilografura. Até entender esse novo processo vai demorar um tempo. A gente só consegue ver através do já visto. A gente só consegue pensar através do já pensado. É sempre essa relação. Então, acho que é uma etapa que eu vejo muita gente... Laurita começou a dar gravura e tal, e agora foi indo, né? Caminhando, também tá nessa área e tal. Então, tem várias pessoas que vão fazendo esse percurso. Que é o contexto também, né? Que vai mudando, mas... Tem algumas pessoas que põem... Se fixam muito nesse referencial de informação, daí elas não aceitam. Daí não conseguem entender, né? O pesquisador, acho que não pode se comportar dessa maneira. E sempre tem que colocar a questão. O que que é? Será que é? Se ele põe essa... Congela o conceito, aí não existe mais pesquisa. Não existe curiosidade e tal. E essa segunda questão é a questão complexa. Porque a vida tem essa diversidade. Às vezes eu fico pensando que essa diversidade é importante pra vida. Pra esses treinar, a gente quer igualdade a todo mundo. Tem todos esses projetos de inclusão e tal. Mas às vezes eu tenho a sensação também que essa diversidade, essas diferenças, é que faz a vida. O que que é o câncer? O câncer, ele pega todas as células e vai transformando todas iguaizinhas. O que que é a vida? Ela pega uma célula e vai transformando uma diferente da outra em funções diferentes. E a morte é justamente essa questão do câncer que pega uma célula e vai transformando todas as células iguaizinhas a ela. Que leva à morte. Então, às vezes, parece que é essencial pra vida essa diferenciação, essa, sei lá, coisa que eu não cheguei a aprofundar, mas vem esses pensamentos. Sobre a primeira parte, sobre a migração das tecnologias, eu acho que seja uma... Não deveria ficar com a impressão que as novas tecnologias eliminam as antigas, né? Continuamos escrevendo livros, pintando a óleo e tocando piano, sem que essas artistas sejam fora da sua época. Não é uma obrigação aparecer em nova tecnologia o artista migrar. Nem por isso ele se omite do seu tempo, nem das problemáticas da arte da sua época. Não querem que saia dentro, um pouco, que a Erônia esteja sendo passada. Funciona? Bom, eu vou acabar fazendo uma pergunta pra cada um, um pouco demais, eu tenho interesse em ter essas questões. Pra Nina, eu queria fazer... Me ocorreu, eu pensei de imediato, quando você falou dessa profusão da fotografia, e da fotografia de todos os instantes, pensar no Katia Bresson, a noção do instante decisivo. Então, eu queria que você comentasse onde, assim, o paradigma moderno da fotografia, que é um instante decisivo, que você define aquele momento, e essa profusão de instantes, né? Mais ou menos isso. Com relação ao Milton, na sua fala também me interessou muito, me chamou a atenção, nunca tinha pensado, que você disse que a gente não tem uma gramática do olfato, e também do tato. Mas eu também me lembrei um pouco de alguns trabalhos de arte que tentam fazer lidar com o tato, né? Pensei da Daniela, com o Chato, por exemplo, ou algum... Não sei quem, acho que você mesmo citou, não sei quem tenta pegar no espaço uma coisa, tem a sensação. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso dessas tentativas de interface, de lidarem com esses sentidos, e eu queria saber se tem, não é essa minha, algum trabalho, alguma interface que lide com a interface do olfato, né? E se é possível sintetizar isso. Finalmente, ao professor Didier, eu achei também, me chamou muita atenção na sua fala, essa mudança da situação do músico, né? Onde ele, entre aspas aqui, passa a ser intérprete, né? Da sua música. Nas músicas tecnológicas, não vou falar, não, música tecnológica, que me ocorreu agora também. E, de fato, assim, alguns dos espetáculos que eu assisti em São Paulo, em particular, do Flomenese, se eu deve saber como é, assim, o músico, no momento da música, parece que ele decide coisas, né? Então, como é, no sentido, imagino, de frequência, de som, de uma série de coisas, como é que é essa situação, a palavra intérprete acho que não é exata, mas como é que é essa música que ela é mutável, né? No momento da sua execução, no seu momento de... É, não só execução, vamos dizer, não me ocorre outro jeito de perguntar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.